ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. No centro da capital, corpo de homem encontrado na casa do estudante da UFAM. No Lírio do Vale, estudante é detido depois de entrar em escola com uma faca. No Nova Vitória, chuva volta a causar estragos e moradores do bairro protestam na tarde de hoje. E por causa da chuva, motorista em alta velocidade perde controle do veículo e atinge outros três carros na Torquato Tapajós. Envolvidas com a FDN, Ministério Público Federal denuncia 94 pessoas por tráfico internacional de drogas. E ainda vazante, a típica deixa o abacaxi mais caro nas feiras e mercados da capital. E olha que o preço deve continuar alto por um bom tempo. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um homem foi encontrado morto dentro do prédio desativado da casa do estudante da Universidade Federal do Amazonas, no centro da capital. O corpo ainda não foi identificado, mas a polícia suspeita que a vítima era usuária de drogas. Quem passava pelo local sentia o mau cheiro. Foi e voltei, que o tio foi para resolver, mas só o cheiro está muito forte. O corpo foi encontrado dentro da casa do estudante da UFAM, na rua Barroso. O portão estava aberto. O prédio fica ao lado desse estacionamento privado. Foi o lavador de carro que sentiu o mau cheiro e decidiu olhar o que havia no prédio ao lado. Foi quando ele decidiu subir esse muro e quando olhou do outro lado, viu que havia um corpo. O homem não apresentava sinais de violência. A polícia acredita que o corpo estava no local havia pelo menos dois dias. Quem passa pela área diariamente diz que muitos usuários de drogas frequentam o prédio abandonado. Antigamente, isso aqui era a casa dos estudantes. O pessoal vinha, se alojava aí, só que, infelizmente, ia ser abandonado aí. O caso ainda é investigado, mas a suspeita é de que o homem usava drogas. Em nota, a UFAM informou que, mesmo desativado, a instituição cuida da segurança do local. O estudante Rodrigo Rolim, cantuário de 21 anos, foi detido pela polícia na noite desta terça-feira com uma faca dentro da escola estadual Antônio Encarnação, no Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus. Ele é suspeito de tentar esfaquear e ameaçar de morte pelo menos 25 alunos de uma turma de educação de jovens e adultos. Segundo testemunhas, ele queria esfaquear um adolescente de 17 anos. Durante a briga, quebrou um vidro da sala de aula e cortou o braço. Depois de ser socorrido, o aluno foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia. O jovem prestou o depoimento e foi liberado porque ninguém registrou a ocorrência. Uma dupla arrombou com um maçarico-cofre dentro de uma loja de materiais de construção na zona centro-sul. As informações com o repórter Danilo Alves. Pois é, Marcelo, o roubo aconteceu por volta de uma e meia da manhã aqui nesta loja de materiais de construção que fica na Avenida Boulevard Álvaro Maia, na zona centro-sul. Dois homens invadiram a loja pelo teto, entraram na sala de administração e arrombaram o cofre com um maçarico. Essas imagens mostram um dos suspeitos entrando na sala no momento do roubo. Segundo a polícia, os proprietários só verificaram que o cofre estava violado pela manhã. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia, mas deve ser repassado à delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. O valor roubado ainda não foi divulgado. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. A chuva voltou a causar estragos aqui na capital. Ruas e casas ficaram alagadas e desmoronamentos foram registrados. Em um deles, uma criança de 9 meses estava na casa. No Nova Vitória, uma das áreas de risco aqui da capital, moradores protestaram. A chuva voltou a trazer prejuízos para quem mora nas áreas de risco. A Defesa Civil registrou 6 ocorrências nas zonas norte e leste. Este vídeo, feito por um morador do Tancredo Neves, mostra crianças brincando durante a chuva no momento em que o Igarapé transbordou. No Armando Mendes, os moradores tentavam impedir que a água entrasse na casa. A chuva foi tão forte aqui no Nova Vitória que algumas casas alagaram e outras até desmoronaram. Por conta dessa situação, moradores fecharam a avenida principal aqui do bairro para protestar contra essa situação. Já as casas tudo alagam, o barranco desabando, a criança ia morrendo aí, aterrada, subterrada, né? E eles não vêm. Toda vez que chove é assim? Toda vez que chove é isso. A família de seu Antônio tirava aos poucos o que restou da casa que desabou depois de um deslizamento do barranco. A neta de 9 meses estava no local. Aí eu gritei logo, quando gritei, desesperado pela criança de 9 meses. Estava aqui nesse quarto aqui, ó. E aí, aí outro meu filho veio para me socorrer, né? Pensava que tinha acontecido alguma coisa. Já era a menina que olhou a criança, estava chorando naquela altura ali, ó. A bebê recebeu o atendimento médico e passa bem. Ela estava dormindo na hora que aconteceu, né? Aí, depois que a desabou, a gente gritava. Aí eu corri, eu e o pai dela, fomos pegar ela. Graças a Deus que ela ficou só com ferida mesmo. Segundo os moradores, a Defesa Civil não atendeu o chamado e três horas depois esteve no local. Uma árvore também caiu e bloqueou a avenida Perimetral, na zona leste da capital. O trânsito precisou ser controlado por agentes. Por causa da chuva, um carro em alta velocidade derrapou, entrou na contramão na avenida Torquato Tapajós e atingiu outros três veículos. Seis pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu logo no início da tarde e parou o trânsito no sentido bairro centro da avenida Torquato Tapajós, na zona norte da cidade. Três veículos foram atingidos por um carro que deslizou em alta velocidade por causa da chuva. Imagens da câmera de segurança mostram o momento da derrapagem. De acordo com uma das vítimas que não quis se identificar, o motorista DSS-10 veio em alta velocidade na contramão, invadiu essa pista aqui, atingiu o primeiro carro. Em seguida, ainda em alta velocidade, ele atingiu mais dois carros e foi somente aí que ele conseguiu parar. Seis pessoas ficaram feridas, entre elas o passageiro que estava na S10. Ele ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado pelo corpo de bombeiros. Ele foi encaminhado em estado grave ao hospital da capital. Quando os agentes chegaram no local, tinha apenas uma vítima presa nas ferragens. Mas foi informado que houve cinco vítimas que já tinham sido levadas pelas ambulâncias. Então eu tinha somente uma quando nós chegamos no local. O laudo da perícia deve ficar pronto em 15 dias e vai ajudar a polícia a solucionar as causas do acidente. Em instantes, MPF denuncia por tráfico internacional de drogas 94 pessoas envolvidas com a FDN. E ainda a seca deixa abacaxi mais caro nas feiras e mercados da capital. Os detalhes você confere em instantes.